Olá, Anzios e Valentinas! Como estamos? Gente, eu tô bem, tá? Tomei minha dose de reforço da vacina, do Covid, e aí eu tomei Janssen. Fiquei um pouco mole, doeu, mas é o preço que a gente paga por estar imunizado e garantir a nossa saúde. Então, se vacine! Eu falei isso, mas não tem nada a ver com o assunto. Assim, caso você não tenha percebido, a pobre Felina Rica, o Cristal Peludo, já está aqui garantindo seu lugar no vídeo, porque a Malu hoje está extremamente carente. Tô aqui contando, né? Um pouco de atualização na minha vida, né? Mas, gente, como o tempo passa rápido, né? A gente já tá no quinto episódio, a metade dessa série de vídeos. Eu espero que a segunda temporada saia em breve, porque eu estou amando fazer todas essas análises aqui com você. Quem sou eu? Breno Moreiro. Seu sommelier de tretas, vim de Instituto Palma. Que sou arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter e no TikTok como arroba Breno Moreiro. Seguindo todas essas redes, você fará parte do ecossistema Moreiro, em que você, com seu brilho, contribuirá para manter o funcionamento do meu, do seu, do nosso ecossistema Moreiro. Gente, eu tô entregando texto, né? Nossa, eu tô gravando tanto vídeo que nem eu me reconheço. Porque, assim, caso você não saiba, não é sentar aqui e gravar os vídeos, tem um preparo antes. E esse preparo tem demorado bastante, mas, com as análises de episódio, eu tô garantindo três vídeos por semana. O que é muito bom, porque quando os vídeos todos têm roteiro, não dá pra ser assim. Enfim, nossa, tô falando demais de mim mesmo, né? Vamos falar delas, nossas irmãs. Pois bem, nesse episódio, o título dele é Who Skin K? Quem é Kika? Bom, se tivesse me chamado pra fazer esse episódio, então, né, que eu dava, assim, a bio completa da Kika. Mas, não sei por que resolveram desperdiçar um episódio, um título de episódio, colocando assim, ai, quem é Kika Darcha? E aí, a descrição do episódio é Enquanto todo mundo fala de suas próprias vidas e o que tem feito, uma pessoa está se sentindo excluída. Quem será essa pessoa é o que vamos descobrir aqui hoje, na análise do quinto episódio. Comigo e a gata. Sabe uma coisa que eu reparei? A Coco anda muito torta nessa abertura. Enfim, né? Mas aí, já começamos com ela, né? Quem é ela? Kika Darcha, ex do oeste. Esse mês foi uma loucura. Esse é Neo. Uns probleminhas com o Kanye. Ela tá estudando pro famoso Baby Bar, o exame da ordem dos advogados. Afinal, nossa Kika quer se tornar uma advogata. E eu tô fazendo essa gesticulação pra ver se eu pego a atenção da gatucha. Que tá recebendo esse carinha até de olhos fechados. Outra coisa importante é que o episódio começa no dia do aniversário de Kika. Se foi no dia 21 de outubro mesmo, Kika Libriana. Isso não sabemos, né? Mas vamos querer acreditar que sim. E aí ela aparece sem maquiagem, estudando. Ao que parece ser de manhã. E eu queria falar que, gente, a Kika é bonita, sem maquiagem. Eu não sei o que ela carrega tanto. Uns beijão, uma pele boa. Enfim, né? Os padrões que elas colocam até pra si mesmas. Uma loucura. E eu amei a capa do computador dela, que é de strass. Só que o dela deve ser Svarovski, né? Que é a Kika é rica. E aí ela tá lá com as cartinhas dela, falando que não quer ver gente. Que no ano passado, ela preocupou mais com a festa do que com a prova. E aí ela entregou a festa, né? Foi um festão na ilha particular. Mas a prova ficou com Deus. Porque ela reprovou. E aí esse ano ela quer fazer diferente. Esse ano, Kika tem que passar nessa prova. Por quê? É a terceira vez. E depois de três vezes, não tem mais chance. É agora ou nunca. Só que a gente sabe que a família Kardashian adora fazer uma festa, né? Mamã Cris falou. Lógico que eu deveria fazer uma surpresa pra minha filha. Afinal, eu amo organizar festas. Eu não entendi se eles estavam chegando na casa da Kika ou no quartel general de Kika Dasha. Por quê? Tem uma entrada estranha. Mas aí parece a casa da Kika, mas também tem um negócio da Skins. E aí colocaram balão pra Kika. Todo mundo fez uma surpresa. E ela chegou com o cabelão, viu? Nossa! Pra quem estava só de boa em casa e estudando, colocou o cabelão pra jogo. Que eu tenho certeza que o cabelo da Kika não é grande desse tanto, né? É uma lace cara humana. E aí todo mundo lá maquiadíssimo. E ela... Ai, gente, vocês nem falaram pra eu passar uma maquiagem. Ela recebeu parabéns da Madonna. E ela tava assim, nossa, você sabe que venceu na vida quando a Madonna te manda parabéns. É que você venceu mesmo, né? E aí, eu queria assim, introduzir que esse episódio, eles estão preparando o terreno pra coisa do Pete Davidson, sabe? Na mesa lá, tava todo mundo comendo. A Kika falou que entregaram a comida favorita do restaurante Armeno. Que ela ia com o pai dela. Nossa, muitas memórias boas. E aí começaram a falar de memórias, né? Do passado. E introduziram o assunto BDI. Caso você não saiba, BDI é Big Dick Energy. É a energia do homem de pau grande. O homem de pau grande, segundo essa teoria, ele exala confiança. Tem uns de pau pequeno também que se acha muito. Mas, enfim. E aí, falaram que tem uma diferença. Que tem o homem das bolas grande, boludo. E o homem do pinto grande, o pintudo. A gente sabe que o rumor que corre por aí é que o Pete Davidson é um homem berinjeludo, né? E tem o enzão, o famoso BDI. Que eles tanto falam aqui nesse episódio. E aí, a Chloe é time pintoca grande, né? Afinal, o Twista, gente. O homem daquele tamanho não deve servir pouca coisa. Será que é isso que deixa ela, assim, obcecada por esse homem? Eu não sei. Eu acho que o homem não se resume ao pinto. Não é mesmo? Militei aqui. Afinal, eu sou militante. Eu tenho que militar. Mas aí, depois aparece só uma risadinha, assim, da corte, né? Quem não ama confiança, né? Ou seja, quis jogar que o Travis também serve um bom baquetão pra ela, né? Porque ele é baterista. Sabe? Mexei bem na baqueta. Mas, Kika... Gente, a Kika, eu acho ela muito disciplinada e focada, né? No meio lá da festa, ela virou... Ela é a Tracy. A Tracy Romulus. Essa que anda com ela o tempo inteiro. Nossa Senhora, a Tracy tá igual uma sombra. Até as roupas parecidas, elas usam a mesma maquiagem. Ela é obcecada com a Kika? Eu não sei. O Kika já reclamou da Tracy. E olha... Tô começando a suspeitar que tem um fundo de verdade aí, né? Eu acho que o Kika conta mentira, não. Eu acho que ele exagera. Ok, ok. Mas aí, a Kika chegou lá com a sombra dela. A Tracy falando assim... Gente, amo todos vocês. Mas vocês vão ter que achar o rumo de casa. A porta da rua, a cervejinha da casa. Eu sou uma mulher que estuda. E eu vou dar prioridade para os meus estudos. Ano passado, todo mundo curtiu a minha festa. Agora, esse ano, a festa vai ser estudantil. Eu e eu mesma, estudando. 10 horas por dia. Gente, eu duvido como a pessoa consegue ter foco para estudar 10 horas por dia. Tudo bem se essa pessoa for rica o suficiente para não precisar preocupar com nada. E terceirizar as suas responsabilidades para as outras pessoas das quais ela paga. Mas ainda assim, é exagerado falar que a Kika vai querer estudar 10 horas por dia, né? Aí, depois, foi para a casa da Courtney reciclar uma filmagem que usaram lá no primeiro episódio. Caso você não tenha visto, vou deixar aqui a playlist para você assistir. Que o primeiro episódio teve filmagem, assim, de drone passando pela casa de cada uma das irmãs. E colocou lá o quê? Uns 3 segundos de filmagem do drone. Afinal, tem que usar mesmo, né? Foi caro, vamos utilizar os recursos. Mas aí, estava uma conversa de Mama, Cris e Courtney. A Courtney estava com um casaco belíssimo. Inclusive, o fecho da jaqueta dela aqui parece de porta sanfonada, que geralmente coloca em banheiro quando você não tem muito espaço. Só que é uma tranca decorada, né? E a Courtney está belíssima. Lógico que ela estava arrumada para gravar. Não foi simplesmente casualmente que ela acordou e decidiu vestir essa roupa. Aí, ela estava lá sentada, toda mocinha, assim, ó, tampando aqui, ó, segurando uma mão em cima da outra. Aí, ela começou a conversar com a Mama Cris, falando o que ela tinha feito e tal. E o motivo dela estar cobrindo essa mão é porque ela estragou um anel que o Travis deu pra ela. Dizia ela que estava dobrando umas roupas, tirou o anel pra não danificar, pisou em cima do anel... E fez cagada com o anel. A Mama Cris estava muito triste. Mas a Mama Cris estava lá pra falar também que, gente, estão querendo pintar o caberão do Travis Barker, o marido da Courtney. Sim, eles se casaram. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, já tive a notícia que eles se casaram. Foi uma cerimônia discreta, mas vai ter vídeo sobre isso também, tá? Sossegue o seu facho. Mas calma que nem tudo está perdido. O anel está sendo consertado pra alegria de nós. Que estamos muito felizes com a relação Travis, Courtney e Travis, o caveirão. Courtney tem todos os motivos pra ficar muito desesperada porque ela danificou o anel. Já que o caveirão, gente, esse homem é perdidamente apaixonado pelo cristal sem glúten. Porque ele não só pensou em tudo do anel, não. Ele desenhou o anel, ficou escolhendo pedra. É como se fosse a Courtney em formato de joia. E a Mama Cris, que adora puxar um saco de genro, falou assim... Já te contei a história, minha filha, do porquê que o Travis se mudou pra Calabaças? Sabe por quê? Porque ele diz que sempre foi perdidamente apaixonado pela Courtney. E que, como não sabia se ia ter um ralo e rola com ela, né? Uma relação. Ele pensou, ah, eu pelo menos preciso ficar próximo dela, né? E aí ele se mudou pra Calabaças. Foi entrando ali aos poucos pra família, né? E fazendo laços. Ele já era amigo da Kika de tempo. Já conhecia a família há muito tempo. Ele que falou assim... Nossa, acho que a família doces ia dar um reality legal. Já falei disso aqui no vídeo também. Vou deixar pra você assistir. Vale lembrar também que, na época, a Courtney estava com outra pessoa. O Scott. E ela teve uns namorados lixos também. E ele falou assim, ó... Vou, né? Quem sabe eu ficar ali rodeando até ficar com essa mulher. Depois, a Mama Cris introduziu também o assunto Scott. Já que a gente falou dele, né? Ela tá assim... Ô, Courtney. Já pensou de conversar com o Scott? Como que vai ser daqui pra frente com o noivado? E a Courtney manteve a mesma posição. Falar o quê, mãe? O que que eu quero com esse homem? Eu tô casada, vivendo minha vida. Aí a Mama Cris... Não! É só pra não ficar numa disputa, né? De quem vai ocupar o lugar de pai. Que o Scott vai manter o lugar de pai. Por mais que o Travis esteja mais presente do que estava antes na vida das crianças. Que, gente, é um noivado, né? E como eu já não duvidava antes. E agora a gente teve a certeza. Esse casamento veio rápido. Porque ele pediu ela em noivado, sei lá... Final de setem... Não! Outubro, né? E em maio eles já estão casando. Ou seja, foi tudo muito rápido. Não deu nem oito meses. Sete meses. Você tava querendo ter filho, né? Também. Eu, sinceramente, estou cansado desse plot do Scott já. Nem começou direito, mas assim... O vitimismo desse homem, pelo amor de Deus, tá morto de ciúme. Ele é geminiano, igual o Kanye. Geminiano é ciúmento assim? Procede? Ou eu que tô só tentando traçar um paralelo entre ele e o Kanye. Porque o Kanye é muito ciumento. O Scott, meu Deus do céu, minha filha. Tenha modos. Não se mostra pras câmeras assim, desse jeito. Aí voltou pra casa da Kika. Parece que era um outro dia. Tava ela e a mamacris tomando o café da manhã e a Kika lá estudando. Tava de trancinha, igual a camponesa. As duas sem muita maquiagem. E elas estavam tomando o que parece ser um pudim de chia com morango. Chique, né? E aí a mamacris tava lá orando pra filha dela. Ô Deus, coloco todo o conhecimento na ponta da língua da minha filha. Eu quero uma advogada na família. Amém. Não foi essa a oração da mamacris. Mas eu quis ser um vessel of God. Um instrumento de Deus. Só que isso tudo foi pra introduzir a Kika. Beleíssima, cara. Quase um chão. Ó, no confessionário. Gente, a Kika está uma obra de arte. Que maquiagem bem feita. Pesada, mas não parece ser pesada. Gente, eu acho que foi o take mais bonito da Kika. E aí perguntaram assim. Nossa, se dá tanto trabalho fazer esse negócio de virar advogada. Por que você tá tão comprometida com isso? Aí a Kika disse que quer ajudar as pessoas, entendeu? Ela se envolveu com a reforma carcerária nos Estados Unidos. Ajudou a resolver alguns casos. De liberar algumas pessoas da prisão injusta. E ela foi se aproximando desse tema. Até concluir que sim, queria ser advogada. Mas também, são muitas camadas, né? A Kika diz que quer superar esse estigma. Que ela não quer ser somente a estrela de reality show. Que teve uma sextape vazada. E a partir disso, construiu o império bilionário. Ela também quer provar que ela pode sim conquistar uma profissão respeitosa. Que exige muito trabalho. Que ela não é uma criança do nepotismo. Que ela não é toda essa subcelebridade que as pessoas pintam ela. Subcelebridade? Talvez. Mas com carteirinha da OAB. Geise Arruda. Tá aí pra provar, né? Eu não sei se a Geise tem carteirinha da OAB, não. Mas ela tava fazendo direito, não é? Ou eu tô jogando abobrinha aqui. Não sei. Me confirma aí nos comentários. Porque eu sou sommelier de tretas gringas, né? Não sou sommelier de tretas brasileiras. Posso ser? Não sei. É o que a gente vai descobrir. Como a Kika, né? Eu tô tomando aqui o exemplo dela. Às vezes eu posso ser muito mais do que eu acredito que eu seja hoje em dia. Será que eu posso ser sub? Enfim, dei toda essa volta, né? Dei o testão aqui pra Kika. Que você sabe, né? Eu sou militante. Eu assisti o vlog da blogueirinha. E aí eu tô assim. Sou militante, né? E eu gosto de militar. Mas todo esse negócio de superar esse estigma de subcelebridade foi quando a Kika tava lá no início de sua carreira como advogada. Agora, ela quer mostrar pra ela mesma que ela é capaz e mandar um grande f***** pra todo mundo. Rico tem disso, né? Ah, eu quero mandar um f***** pra sociedade. Compre esse f*****. Não precisa ter toda essa trabalheira não, boba. A danadinha da Mama Cris devia ser umas 6, 7 da manhã. Ela não gostou do café da manhã que a Kika serviu, viu? Ela falou assim. Ai, vou levar isso aqui pra viagem. Tá, Kika? Te amo. Deus te ilumine. Tá, minha filha? Mas eu peguei, Mama Cris. Você não tá querendo comer essa gororoba da Kika, não. E aí, a Mama Cris vai, sai de butuca, cutuca a Kika pelo espelho e fala assim. Kika, te amo. Deus te abençoe. Amém. E aí, a Kika tá lá falando sozinha e de repente a Kika conseguiu quebrar o estigma de subcelebridade. Não porque vai se formar como advogada, mas, gente, ela teve seu momento flibang, tá? Ela quebrou a quarta parede e falou conosco aqui, ó, olhando pra câmera. Aqui, a Kika foi sagaz, viu? A nossa flibang rabuda. Aí, depois, teve uma conversa. Lembra que eu falei que estavam tentando introduzir o assunto Pete Davidson? Pois é. Uma conversa de Kika e Courtney. Eu acho que essa conversa foi gravada depois, tá? Que eu acho que eles fizeram um popurri ali, uma coxa de retalho. Só pra ter, assim, uma linha condutora entre os assuntos que eles queriam abordar nesse episódio. Porque a Kika tá numa crise de identidade. Por isso que o episódio chama Quem é Kika Darcha? Ex do Oeste. Apenas Quem é Kika Darcha? Tá bem existencial a proposta desse episódio. E aí, tá lá a Kika e a Courtney na cama. Aí, a Courtney fala assim. Nossa, o Travis me disse que eu devia muito ter sido advogada. Aí, a Kika, why? Eu não sabia que você queria ser advogada, não, Courtney? Você tá dizendo que eu repito todos os seus passos? E a Kika, né? Com aquela risada dela. Aí, a Courtney, talvez, Kika. E aí, né? Nessa coisa de, ai, você repete tudo que eu faço, Kika. Porque eu vou lá, capino pra você. E o lote já bonitinho. Você vai lá e repete o que eu faço. Aí, a Kika. Ah, então você quer dizer que eu estou repetindo até os mesmos gostos pra macho? Quer forçar, de qualquer jeito, pra gente tentar aceitar e fazer com que a gente acredite que é natural a aproximação de Kika Darcha e Pete Davidson. Assim, pra cima de Moá, eu sou macaco velho, meu amor. Eu sou Breno Moreiru. Dono do ecossistema Moreiru. Que estou conversando com você, quebrando aí a quarta parede. E te falando que isso não é natural. Querem forçar, sim, essa lorota do feio do Pete Davidson com a Kika Darcha. Inclusive, deixa um like, viu? Que eu estou aí, ó, mastigando todo o conhecimento desse episódio pra você. Também seja membro, que tem vários benefícios. Emoji, garante o patê da gata. Tem acesso a bastidores. Pode escolher o vídeo que vai sair naquele mês. Destaque nas lives. Insígnia de seu próprio cristal. Enfim, são muitos benefícios. Mas aí, né, elas vão lá, conversam e tal. E aí a Courtney pergunta assim. Ai, por falar em macho, como que estão as coisas com o Kanye? Aí, minha filha. O brilho do olhar da Kika some. Ouviu Kanye e a Kika abafou. Abafou o brilho, abafou a alegria. Porque a gente sabe que um homem pra dar trabalho, esse homem se chama Kanye do oeste. Aí a Kika fala que o Kanye está com o ego do tamanho do mundo ferido. Porque no SNL, lá no discurso dela, o monólogo de entrada. Ela falou que já estava divorciada. E ele queria que ela falasse que eles estavam se divorciando. Porque o Kanye não queria se separar na época. E aí ela falou que enviou o monólogo pro Kanye dar uma olhada. E adivinha o que o pastor do oeste fez? Você acha que ele leu de antemão? Ele simplesmente falou, não vou ler. Aí depois foi num podcast, que eu já falei sobre isso aqui. E aí ele foi, botou a boca do trombone. Falou que o SNL estava fazendo a Kika falar abobrinha. Que isso não é justo. Que ele nem tinha recebido os papéis do divórcio. Como assim que eles já estavam se divorciando? E aí o Kanye ficou chateado. E aí eu já entendi aqui que a Kika, assim como já seguiu os passos da irmã Kourtney em outras áreas da vida, agora tá seguindo os passos da Kourtney em como lidar com o próprio ex. Aí a Kika meteu. Gente, a Kika foi sagaz, viu? Porque assim, ela falou, Ai, é muito fácil pro Kanye falar as coisas do nosso divórcio. Eu sou super protetora com ele, sabe? Eu tento manter a integridade mental e a reputação dele. Eu gosto de deixar as coisas intactas. Eu quero que os meus filhos respeitem e admirem o pai que tem. Só que eu acho muito engraçado ele fazer música e contar sobre a nossa vida pessoal e todo mundo bater palma. Agora, eu, Kika Darcha, não quero falar dele aqui no reality porque ele não está participando. Mas isso está acontecendo também na minha vida. Agora, se eu que uso a minha plataforma, que é o reality, pra falar das coisas que estão acontecendo na minha vida, eu não vou ser aplaudido do mesmo jeito que ele faz música, né? Enfim, dois pesos e duas medidas. A Kika jogou o shade que o Kanye merecia, né? Porque ele expôs ela lá no Donda. Aquele disco doido que ele fez. E aí, a Kika, do mesmo jeito que ela joga um shade no Kanye, ela também vai lamber o chão pra ele. Por quê? Agora, ela fala que ela também está numa crise estética. Uma crise de estilo. Porque antes, o Kanye sempre dava pitaco, né? A Kika era a musa dele. Eu acho que ele ainda vê a Kika como musa. Porque todas as namoradas, ele tenta fazer de Kika. Inclusive, compensa eu fazer esse vídeo aqui. Porque eu estou doido pra falar da Julia Fox, da Shanei, que copia a Kika em todos os aspectos. E a Kika já falou disso aqui. Mas aí, eu vou trazer também a live de fofoca só da Kika. Porque ela também foi... Gente, eu estou com muita fofoca. Nossa Senhora. É por isso que eu estou gravando tanto vídeo. Mas aí, a Kika estava falando que ela se sente muito perdida, sabe? Sem os conselhos de Kanye do Oeste. Os conselhos relacionados ao que vestir. Se ele ia dar o ok no que a Kika pode vestir ou não. E aí, ela falou que quando foi se vestir lá pro SNL, ela usou uma roupa pra uma festa que o Kanye não tinha dado pitaco. E ele falou que a carreira dela acabou. Que ela usou a mesma roupa que a Marge Simpson. Só que o Kanye esqueceu de um detalhe, sabe? Que os Simpsons, eles já previram muitas coisas. E se a Marge tava prevendo um look, por mais que fosse feio sim. É um look de vinil marrom. A Kika tá parecendo um tolosco de cocô gigante. Mas, se a Marge previu isso, então tá tudo bem, né? A carreira da Kika não acabou. Pelo contrário, ela foi eternizada como ícone cultural dos Simpsons. Tudo bom? Do mesmo jeito que a Kika perdeu o brilho no olhar quando tocou no assunto Kanye do Oeste, aconteceu a mesma coisa comigo. Porque não basta aparecer a Sensal. Também teve que aparecer a Hayley. Ai, nossa, agora se você não deixou o like, pode deixar, viu? Eu tô um pouco triste. Eu não sou obrigado a ver da Sensal. a Sensal. A Kylie não deu nenhum cheiro nesse episódio. Ai, elas tão lá na Flórida. Porque eu acho que é temporada de aniversário da família, né? Tem aniversário da Kika, tem aniversário da Sensal, da Mama Cris, até do Corey. Ai, elas tão lá na Flórida visitando um amigo delas, o Dave Grutman. Que é amigo também da Anitta. Ele é casado com uma brasileira. É um homem ricaço. Tem vários restaurantes chiques lá. E a Sensal e a Hayley estão lá pra falar que elas estavam olhando assim, bolsa de sono. Ô, gente, eu não acredito que eu tô falando desse programa. A gente sabe que ela não tá nem um pouco afim de aparecer nesse reality. Aliás, meu Deus, que pé feio. Nossa, que dedo mal comunado. Enfim, eu também não acredito no que a Chloe falou que todas as irmãs estavam recebendo o mesmo tanto. Porque a Kylie e a Sensal nem aparecem direito. Mal e mal, elas estão aparecendo em cada episódio. E aí elas revezam. Se aparece uma, não aparece a outra. Quer ganhar o mesmo tanto? Meu Deus! Enfim, a Sensal começa com o discurso Pikmin. Se você não sabe o que é Pikmin, vou deixar o vídeo aqui, tá? Porque eu quero passar logo a parte da Sensal. Mas aí ela fala que... Ai, eu sempre fui hipocondríaca a minha vida inteira. Então eu sou obcecada pela minha saúde. Ai, eu não sei se todo mundo é assim, mas eu sou, tá, gente? E ela fazendo tudo escarrilho. Ao invés dela colocar um tanto de sal direto na veia, não. Ela quer tomar um soro. E ela fala, ai, eu não sei se todo mundo foi assim. Mas o meu Covid, graças a Deus, foi muito mais tranquilo. Mas o pós, a recuperação depois do Covid, nossa senhora... Você não sabe, eu sou hipocondríaca. E aí, nossa, eu tô sofrendo muito. A minha recuperação pós-Covid tá muito difícil. E aí eu vim aqui. Ai, eu tenho esse programa muito louquinho, né? Eu reuni os meus amigos pra tomar soro no braço. Ai, porque os meus níveis de cortisol não se equilibraram. E aí, ela falando que é o que parece ser um enfermeiro. Por favor, eu sei muito sobre saúde. Por favor, me ajude. Bota um soro aí. Como uma boa pique, ela me solta. Eu não quero que ninguém me julgue. Todo mundo é julgado? Ai, não me julga. A pobre da Haley, coitada, nesse momento, essa carinha aqui, ó, é de quem realmente não tem sal. Nossa senhora, eu tô falando muito sal, né? Inclusive, eu tive que fazer um vídeo. Famoso sem sal. Vou deixar aqui pra você assistir também. Tô muito feliz, porque eu olhei muito na cara do cancelamento quando eu fiz esse vídeo. Mas, aparentemente, muita gente concordou com tudo que eu tinha pra dizer. Então, que bom, né? Posso continuar fazendo o meu trabalho aqui pra você, pra nós, do ecossistema Moreiru. Agora, nossa, eles estão querendo fazer um combo de gente chata, né? Primeiro é a sem sal, agora é o Scott. O Scott foi convidado pela Mama Cris pra ir numa pizzaria. Uma pizzaria que parece, assim, a pizzaria ali lá da esquina. E aí, eles estão falando, nossa, a gente não veio aqui desde quando a gente não gravava o Keeping Up, né? Ai, quanto tempo, ai, Scott, o passado, pipipi, popopo. Ai, o Scott. Ai, claro, agora vocês não convidam mais pra nem metade das coisas que vocês me convidavam antes. Nossa, homem. Para de mimimi. Para de chorar. Vai arranjar o que fazer. Vai pegar as novinhas que você pegava antes. Dá sossego pra essa família também. Ai, a Mama Cris fala assim. Não, a gente tá aqui pra comemorar o meu aniversário. Aí, o quê? Você me chamou aqui pra comemorar o seu aniversário, Mama Cris. Você que adora um luxo. Isso, a Mama Cris também deu uma bola fora, né? Mas é que eles estão tentando fazer essa barra do Scott ser o excluído acontecer, né? Então, vamos deixar, tá? Vamos deixar, porque é o que tem pra oferecer pra gente. Vamos aceitar de bom grado? Nem tanto, né? Tô aqui reclamando. Aí, a Mama Cris fala. Não, não é bem assim. Vai ser um jantar na minha casa. O Nobu, o restaurante chique que elas adoram ir, vai servir comida e tal. Mas vai ser, assim, uma coisa mais reservada. É só pra mostrar a minha casa que foi inaugurada, que não sei o quê. O Scott força, força, força até a Mama Cris soltar aqui. Não quero que você vai, porque vai juntar com o Travis e a Courtney. Não quero que ele manda a minha casa. Mas se você quiser ir, porque você forçou tanto, tá convidado, Scott. Até fazer a Mama Cris falar isso, mas esse homem soltou o mimimi pra cima da coitada que eu fiquei com dó da Mama Cris. Ele teve coragem de jogar na cara da Mama Cris assim. Você não falou que eu era considerado como um filho pra você, depois que eu perdi meus pais? Eu não tava lá desde o primeiro episódio do Keeping Up gravando com vocês? Que conceitos de família são esses, Mama Cris? Tudo isso quando calma a boca e chupa ovo que ele fala, né? Que tudo ele fala assim, ó. Com a migua mole, dedo à boca. Homem chato. Chato. Não, olha o tanto que ele tá feio. A maquiagem que colocaram nele, meu Deus. Que essa boca rosa dele, colocaram até um negócio... Não sei se é uma sombra rosada pra dar um ar de saúde. Meu Deus, o Scott é feio demais. Você vê que nem de barba, que é a maquiagem do homem, ele ficou bonito. Eu tenho um ranço do Scott. Ele é engraçadinho? Ei. Mas quando ele começa esse mimimi dele, aí eu perco a minha paciência. Eu acho que o Scott perdeu o controle, sabe? Ele tá se sentindo magoado e aí ele quis magoar de volta. Que a Mama Cris falou assim, olha Scott, o que eu fiz não foi pensando em te prejudicar, sabe? Eu não faço isso por maldade. Aí ele faz, sim. Você é maldosa. Ah. Aí minha mãe se estressou e com razão, né? Se ela fosse maldosa, ela não tava nem ligando pra você, Scott. Pelo amor de Deus. Raciocina, homem. Tanto é que a conversa acabou aí. E voltamos para a Kika de novo. Dessa vez experimentando um vestido horroroso. Ela falou que tinha que ir pro casamento da Paris Hilton. E ela foi com um vestido xexelento, né? Que é isso que ela tá experimentando. Meu Deus. Tem que ter muita coragem. E a Kika não tem, assim, um senso de moda muito elevado, não. E eu não sei se eu falei isso, mas eu tava conversando com o meu namorado, pelo menos. Se eu não falei com você, desculpa. Não tô guardando assunto pra mim, não. Mas eu tinha pra mim que a Kika vestia esse tanto de balenciaga era justamente pra cortar os laços com o Kanye, que tinha muito pitaco no que ela vestia. E aí, pra mostrar isso pra ele, ela tá vestindo que ele não dá pitaco. Como ela não tem um senso de moda muito elevado, ela agarrou ali, menina, na balenciaga, com umas roupas feias. Mas pra causar justamente o quê? Um impacto. E falar assim, ei, Kanye, olha como eu sou diferentona. Olha como eu uso balenciaga. A diferença é que o Kanye usa umas roupas diferentonas, mas fica bonito. Gostoso os dois ficam. Porque a Kika é gostosona e ele é gostosão. Mas a Kika fica mal vestida, mesmo sendo gostosona. O rabo não garante tudo, Kika. E aí, mais uma vez, fica nessa coisa, né? A Kika querendo se reconectar com ela mesma. A Khloe tava até com medo da Kim solteira. Gente, sabe que isso não vai durar muito tempo, né? Mas enfim. A Kika tá perdida. É uma crise normal, né? Depois você termina um relacionamento. Principalmente se esse relacionamento for um casamento com Kanye West. É normal ter uma crise. Tudo bem, Kika. Eu vou passar esse plano pra você. Quando eu falei que o Scott ia engraçadinho e tal, ele foi lá. Deu o apoio moral que a Kika precisava. Ela ficou toda felizinha. Achei bonitinho. Jogou uma cantadinha pra cima da Kika? Jogou, mas é o Scott, né, gente? Ai, quando começou aquele negócio com a Khloe e agora com a Kika... É o Scott. Por que que... Nem adianta a gente querer justificar as coisas que ele faz, não. As piadas. Porque as coisas chatas a gente tem que tentar justificar. Como chato. Próxima cena. Mamã Cris tirando foto para a promoção do reality. Gente, eu amei essas fotos da Mamã Cris. A mulher estava um luxo. E aí, depois ela foi visitar o trailer da Kourtney. A Kourtney não estava muito bem. Estava doente. O Mason pegou um resfriado no dia anterior. E a Mamã Cris queria apenas distância da filha. Que ela, né, não pode ficar doente. São muitas empresas pra ela cuidar. Mas ela foi visitar a Kourtney pra falar que ela convidou o Scott pra ir no aniversário dela. E ela falou assim... Olha, minha filha. O Scott vai. O Travis vai. Eu quero que todo mundo se sinta confortável. Eu não quero estar traindo um nem outro ao convidar os dois. Mas a gente é uma família. Uma família estendida. Então, vai ter que ser desse jeito. Se não tem tu, vai tu mesmo. E aí, ela falou assim... Ah, eu queria saber, sem glúten. O que você achou? O que você acha que tá de boa ou não tá? Aí a Kourtney falou assim... Ai, mãe, te apoio em tudo que você quiser. Faça umas coisas aí. Deixa em paz. Acordei sem tempo, irmão. Essa é a energia da Kourtney o tempo inteiro. Sem tempo, irmão. Só pro Travis, né? O Travis é sempre lambeção, caveirão. E assim, né? Nessa parte, eu me identifico com o Travis. Porque ele também é escorpiano. E aí, ele é uma pessoa bem autêntica. Ela falou autêntica porque ele é transparente. Se ele não gosta, ele não vai fingir. E isso, gente, eu tenho, viu? Nossa, eu me identifico demais com o caveirão. Minha cara entrega. Eu posso até tentar fazer um esforço. Mas eu não vou conseguir. Isso é bom, isso é ruim, né? Depende da situação. Aqui no canal, por exemplo, eu não finjo. Quando eu não gosto, eu não gosto mesmo. Espero que você tenha entendido isso até o momento. Se não entendeu, não adianta. É muito difícil eu mudar de ideia sobre uma pessoa, sabe? Porque eu vejo a pessoa assim, eu já leio ela. Sou muito bom nisso. Em ler pessoas. Outra coisa que eu não tô entendendo. Eu acho que esse reality está servindo de injeção de autoestima pra Chloe. Tudo bem, né? Que os chifres que ela levou do Trista macetaram um pouco ou muito a autoestima dela. Mas por que que eles estão, toda vez que a Chloe vai descer de um carro, eles fazem uma coisa cinematográfica? Bota uma música, uma câmera lenta. Trissal canceriano lapidado em forma de lágrima. Olhe nos meus olhos. Pro que eu vou dizer pra você, eu quero que você abra o seu coração. Que também é lapidado em forma de lágrima. Porque uma lágrima colocada junto ao outro, meu coração. Chloe, você é linda. O Trista é um lixo. Você não merece esse homem. Você merece alguém que te respeite. Que te trate como a mulher que você é. Um cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. E tudo pá. Vamos para o aniversário de Mama Cris. Que vai ter torta de climão como sobremesa. A Ellen DeGeneres foi lá. Estão tentando dar uma animada na amiga, né? Que foi cancelada. Está aí na última temporada do programa. E gente, fizeram um tour pela casa da Mama Cris. Eu vou comentar aqui rapidão. A casa da Mama Cris é muito, muito rica. Eu amei a cozinha, o sofazão, um tapete que deve ter 5 metros de largura. A casa da Mama Cris, eu arrisco dizer que é a mais bem decorada. Tudo bem que assim, né? É um estilo mais clássico. Mas essa parte aqui, de fora, com essa esquadria preta. Nossa, bonita demais. E a Mama Cris, tadinha, estava toda empolgada. Por quê? Coincidiu de entregarem a casa dela pronta junto com o aniversário. E ela falou assim, esse é o meu presente. Eu me dei uma casa. Ai, ser rico é bom demais. E a casa da Mama Cris tem de tudo, viu? Lareira, piscina, closet pra colocar porcelana chinesa. Nossa, isso é muito coisa de velha. Essa parte aqui, só das bebidas, eu achei muito chique. É uma sala de convivência. Pra fechar contratos, decidir negócios. Nossa, eu achei muito chique, Mama Cris. Eu só achei a fachada da casa muito escura. A porta é bonita, né? Bem coisa de Estados Unidos, assim. Tão uns vasos gigantes. E a roupa da Mama Cris, gente, estava muito rica. Um colar de pérolas triplo. Um vestidão de manga bufante. O Corey estava com uma roupa horrorosa. Parece que ele estava de pijama. E pasme, viu? O Corey é mais novo que a Courtney. Ele tem 41 anos. A mesma idade da Kika. O Kanye é mais velho que o Corey. Mas o Corey parece ter uns 50 anos. Pelo menos. E ele tem 41. Mama Cris, papa anjo, né? Aí teve o tour, né? Pela casa da Mama Cris. E todo mundo, meu Deus, que casal. Gente, a sala de cinema da Mama Cris. Meus amores. É muito dinheiro a mulher, viu? E bom gosto. E a Chloe, deslumbrada. Nossa, viver no mundo de Kris Jenner é maravilhoso. A opulência de minha mãe, ninguém dá conta. E eu amei a MJ aparecendo com o andador dela. Gente, a MJ parece uma bonequinha, né? MJ é a avó das Kardashian. A mãe da Mama Cris. Ai, gente, eu amo a MJ. Eu amo a energia da MJ. Toda polida. Magrilhinha. Fragilzinha, vovô. Amo. E aí, olha que coincidência. Não foi pra causar, assim, uma polêmica. Um climão. Mas o Scott foi o último a chegar. Quando todo mundo já tava na casa. E aí ficou... Uh, o Scott chegou. Olha lá, o Scott chegou. E aí, vamos ficar observando a reação da Courtney e do Travis. Oh, my God, Travis. Salve. A Courtney. Aí o Scott vai lá, cumprimenta o povo, cumprimenta a Kika. Fala assim, ah, como foi ontem à noite? Aí ele, não, é que eu tentei te ligar, Kika. Aí ela, provavelmente eu estava ocupada. Aí aparece ela no confessionário. Kim, pra quem você tá mandando mensagem? Por acaso, ele rima com feet? Aí a Kika. Me deixa em paz. Kika. Kika. Olha, eu já tenho a minha teoria formada do porquê que você se envolveu com o Pete Davidson. Mas eu vou guardar isso pra outro vídeo. Porque eu já saquei aqui tudo, ó. Eu falei que eu sou bom em ler pessoas. Eu sou bom também em ler relações. Às vezes não funciona quando eu tento ler as minhas próprias relações, não. Mas o meu relacionamento atual... Ai, gente, tô tão feliz. Mas o meu namorado é muito mais gostoso. Não é esse lixeiro aí do Pete Davidson humano. E aí eles tentam, né? O Scott tá assim, nossa, eu leio muitos comentários. Todo mundo fala, ai, que o cara é muito legal, muito legal. Aí a Kika. O ser humano mais doce do planeta Terra. Kika. Para de contar mentira, mulher. Você mesma. Olha. Ai, eu só vou dar uma pista. Caso você não tenha entendido, mas o Pete Davidson foi o primeiro homem que a Kika beijou depois de terminar com o cão. Aí tem o rumor, né? Do pincão. Ai, agora ela tá tentando fazer isso acontecer. Mas isso não vai acontecer, Kika. Aí a Ellen, sim, eu também ouvi isso. Mas, gente, para. Para. Aí, né? Chegou o grande momento que todo mundo estava esperando durante o aniversário de Mama Chris. Courtney e Travis começaram a lambeção. O Scott ficou olhando de rabo de olho. Depois eles foram jantar. Jogaram, sim, sutilmente. Scott, você vai se sentar do lado da Chloe, por favor. Mas, assim, aparentemente foi tudo de boa. Ah, eu não contei, né? Mas, quando chegou, o Scott foi lá, deu parabéns, falou com o Travis. Foi, assim, um climinha gostoso de guerra fria. Ninguém se ataca diretamente. Só fica ali no ar. E aí, ele finalmente entendeu, assim, que ela merece estar com um homem bom. Que ele, o Travis, coloque a Courtney como prioridade na vida dele. Diferente do que o Scott não fez em 10 anos de relacionamento. Mas, enfim, né? Que bom que a ficha caiu pro Scott depois de mais de 10 anos. Nossa, que inteligente, né? Traz um prêmio Nobel pra ele. Aí, a Chloe, a boa irmã, a que gosta de cuidar de todo mundo, fez um discurso pra Mama Chris. Puxou o saco da mami. E, ai, gente, voltou pra ascensão. Aí, ela quis fazer um drama, né? Porque a Kylie nem fez questão de ir na festa da mãe dela. A ascensão tava viajando. Aí, ele falou assim, ai, mãe, como foi? Quero saber. Como que foi pro Scott? Foi de boa? Ai, quero te ver. E a Pikmi quis também falar que, assim, né? Quando ela perguntou do Scott, ela considera ele como irmão de sangue. E que não vai haver um dia que ela não acha que o Scott é da família. E que seria estranho se ele não tivesse presente nas reuniões familiares. Depois, aparece Chloe e Malika. Numa saída de amigas. Aí, você começa a falar de Tristan. Nossa, esse episódio foi puxado, né? Foi pra me tirar do sério, pelo menos. Não sei se você saiu do sério, não. Mas eu saí. A Chloe, né? Vale lembrar que, nessa época, ela ainda estava tentando fazer o barro Tristan acontecer. Aí, ela... Ai, que ele é meu melhor amigo. Que a gente voltou. Que ele foi pra Sacramento. Que eu tô muito triste. Que ele mordou a própria língua no jogo. Nossa, rasgou a língua inteira. Aí, a Malika... Você tá exagerando. Aí, ela... Tô sim. Ela quer tentar parecer protetora pro homem que também nunca colocou ela como prioridade na vida. Mas, enfim, né? Se ela acha que ela vai mesmo conseguir mudar esse homem. E vai ser, no futuro, provada que não dá pra fazer isso. Deixa ela se iludir. Diz que vai passar, no reality, a traição do Trista. Quero ver. Mas, o resumo da conversa dela e da Malika foi que ela tá muito animada. Pra mudanças de casa. Pra esse novo capítulo na vida dela. Eu vou ter que falar isso como sendo o Breno do futuro. Que já viu tudo que vai acontecer, Chloe. Esse novo capítulo vai te mostrar que você e o Trista não vão ficar juntos. Mas, é por um bom motivo. Você nunca mais vai cair na lábia do Chernoboy. E aí, ela termina assim. Mama is good. Querida, Mama vai abrir os olhos dela. Ai, gente. E voltou pra Pikmi de novo. Nossa Senhora. Estão querendo acabar com o meu moral nesse episódio. Mas, aí... Ela vai visitar a Mama Cris, né? Que era a visita que ela queria fazer. Porque não viu a Mama Cris no aniversário dela. Aí, ela me solta. Ai, eu tinha que ver a casa da minha mãe, né? Porque, assim... Uma das minhas paixões secretas é design de interiores e arquitetura. Eu não sou como as outras garotas. Eu sou o Kambal Pikmi. Aí, ela... Quer que eu faça um laço pra você, mãe? Eu vou fazer. Vou picar aqui um pepino pra você, mãe. Pepino com hummus e pretzels. Repara como que a sem sal vai cortar o pepino. Aí, a Mama Cris... Quer que eu chamo um chefe de cozinha pra te ajudar, minha filha? Não, mãe. Eu sei fazer. E, mais uma vez, estamos aqui provando que... Ela nunca soube o que é se esforçar pra conseguir alguma coisa na vida. Como que uma pessoa corta um pepino desse jeito? Totalmente ao contrário. E, aí, chegou o Scott. Eles estão querendo forçar o Scott mesmo, né? Forçando a sem sal e o Scott. Tudo isso porque a gente já viu que teve uma briga dos dois, né? Depois dessa briga, vai se revelar agora. Aí, o Scott pergunta... Ai, o dia de ação de graças já foi banido desse? Aí, a Mama Cris fala que vai acontecer em Palm Springs. Aí, ele... Tô convidado ou não tô? Aí, a Mama Cris... Não, tá sim. Eu só preciso saber onde que todo mundo vai ficar hospedado. Porque não tem mais lugar pra todo mundo. Mal sabe a Mama Cris o conceito de espalhar colchonete no meio da sala. Mas, enfim, né? Brasileiros são muito superiores. Estadunidenses porque choram. E a Mama Cris já sacou qual que é a do Scott, né? Que ele gosta de ser vítima. Que ele tá se forçando a ser rotulado como vítima. E ela falou assim... O Scott tá pagando de vítima. Nesse exato momento. Com essa discussão, se ele vai ou não pro dia de ação de graças. Aí, o Scott foi e já mudou de alvo. Foi pra censal. E falou assim... Por que que eu não estava no seu aniversário? Aí, ela... Porque eu não convidei ninguém pro meu aniversário. Foi muito intimista. E vamos de mais um barraco do Scott e vítima. Aí, o Scott começa... Não! No seu aniversário, eu te ajudei a planejar os últimos dez aniversários da sua vida. Como assim ninguém foi na sua festa? Se você teve uma festa reservada... Ela falou assim... Porque na minha festa, nem a Courtney e nem o Travis foram. Por isso que você não foi convidado. Tava a casa vazia. Não foi pra muita gente. Aí, o Scott já cutucou de novo. Aí, o jantar de aniversário. Foi um jantar sim, disse a censal. Mas não foi festa de aniversário. E a mamacris... É, foi mesmo. Só a Courtney e o Travis que foram. Mas ninguém da família foi. E o Scott... Ai, mas nem um milhão de anos a Kendall que eu conheço ia deixar de me convidar. E aí, temos censal sendo pega no pulo. Porque um dos aniversários da censal foi no clube. E o outro, ela admitiu que fez um jantar de aniversário. E a mamacris... Uai, que jantares são esses? Aí, a censal... Ah, é porque você não foi convidada, mamacris. E o Scott... Nossa, por que que eu não fui convidado? E aí, parece que eles já falaram sobre isso por trás das câmeras. E aí, ela... Scott, a gente já discutiu sobre isso. Não vamos ficar rendendo isso agora. Porque não tem motivo pra isso. Aí, o Scott... Por que que eu não fui convidado? Responde... Aí, ela... Ai, foi só pros meus amigos. Aí, ele... Ah, então você não queria que eu estivesse lá sem sal? E ela... Não! A Courtney foi, mas é porque foi uma coisa muito íntima. E ele... Eu tô sem entender por que que eu não poderia estar lá. Aí, ela... Scott, no final das contas, isso não é um problema meu. Isso é um problema seu e da Courtney. Se a Courtney não queria que você estivesse lá, eu não vou ficar no meio disso. Eu achei melhor que não era te chamar. Scott, seriously, I'm out. E mais uma vez, a censal foge dos problemas. Se ela tivesse oferecido uma Pepsi pro Scott, essa guerra nem teria começado. Mas, enfim... Perdeu o patrocínio da Pepsi. A censal ficou fora de controle. Mãe, eu não falei isso. Mãe, eu sempre falei pra incluir o Scott. Por que que ele tá me tratando assim? Mãe, mãe, mãe... E levantou da mesa. Garota, você não sabe discutir. Você não sabe sustentar um argumento. Você se contradiz o tempo inteiro. Primeiro falou que não tinha feito o jantar. Depois falou que foi um jantar. Aí, depois falou que foi só pra pessoas muito íntimas. Quinze pessoas. E aí, depois falou que a Courtney e o Travis não foram. Aí, depois falou que eles foram. Ai, que o Scott é meu irmão. Ai, era uma situação muito íntima. Mas era diferente porque a Courtney é a minha irmã. Uai, o Scott não é seu irmão? E aí, depois ela admitiu que não chamou o Scott. Foi porque ela não queria criar aquele irmão. Mas que, como era com ela, era diferente. Claro, você é a Pikmin, né? Só que isso não é um argumento que se sustente numa discussão. E isso ela lá sustentando. Mãe, não fui eu que sempre perguntei do Scott. Ai, mãe, não fui eu que fiz isso. E o Scott lá, instigando. Eu gostei, né? O geminiano lá, cutucando, cutucando, cutucando. Gente, o Scott é vítima? Ei, estava totalmente errado nessa discussão? Não. Faltou comunicação ali das duas partes? Sim. Mas o Scott soube sustentar os argumentos, né? A mamacrissicó acabou a briga. A senção falou assim, ai, vai ver as porra dos vídeos. Eu não tenho que falar mais nada. A mamacrissão foi assim, ó. Bom, esse episódio me deu muita raiva, tá? Deu gatilhos, chamado Sem Sal e Scott Vitimismo. Mas eu gostei que no final eles brigaram. Estava precisando de uma briga, né? De um drama. Eu quero saber também o que você achou desse episódio. Quem ganhou essa discussão? Scott ou Kendall? O Sem Sal. Kika. Será que a Kika vai achar a própria personalidade dela agora que ela se divorciou do Kanye e está tendo um caso com o Pete Davidson? Ai, eu não sei não, viu? Eu só sei que eu agradeço muito a sua companhia. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.